Esse vídeo é um oferecimento Loja Red Jogos E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje uma lista do top 10 jogos mais pesados que eu já joguei Mas antes eu preciso falar uma coisa pra vocês Como vocês já sabem abril é o mês de aniversário do Aftermath Então é fundamental que você siga o Aftermath em todas as redes sociais Instagram, Twitch, Facebook, Youtube e lá no Ludopedia Pra ficar sabendo das ações promocionais que vão rolar Como eu falei no último vídeo que eu fiz Vai ser um jogão que tá out of print que todo mundo vai querer Então fica ligado que eu vou avisar qual é o jogo E como vai funcionar a ação promocional em uma das redes sociais do Aftermath Então vamos ao vídeo de hoje Antes de começar essa lista eu vou explicar quais são os critérios que eu tô usando Pra considerar um jogo pesado E todos esses critérios estão no BGG Eu vou colocar o link aí na descrição E uma outra coisa O ranking da minha lista não é relativo ao peso dele no BGG O jogo pode ser super pesado lá Mas eu posso considerar ele leve Então não vai fazer comparativo entre a minha lista e o que tá lá Pra dizer que não tá batendo E quais são os critérios que eu tô usando Pra considerar se um jogo é pesado ou não O primeiro critério é quão complexo é o manual do jogo Tem jogo, meu irmão, que o manual é grosso pra cacete Você perde quase uma hora lendo tudo pra poder entender alguma coisa O segundo critério é quanto tempo leva uma partida Jogos pesados tendem a demorar muito pra terminar No mínimo duas horas de jogo O terceiro critério é o tempo que você leva preparando a sua jogada Em relação ao tempo que você leva pra executar Ou seja, você fica mó tempão ali pensando, planejando E pra executar é rapidinho O quarto critério é o quanto é difícil e longo O tempo que você tem que ficar pensando pra conseguir ganhar um jogo É aquele jogo que você fica queimando a mufa ali Pra tentar fazer o melhor movimento possível O quinto critério é quanto a sorte tem envolvida no jogo Jogos pesados dificilmente tem sorte O sexto critério é quais habilidades extra-jogo você precisa ter Como, por exemplo, saber bem em matemática O sétimo critério é quanto tempo você levou pra aprender as regras E isso tem um pouco a ver com o primeiro critério Quanto maior o manual, mais tempo você vai levar pra aprender E o oitavo critério é quantas partidas você precisa jogar Pra poder entender o jogo e jogar ele tranquilamente Tem jogo aí que eu já joguei um monte de vezes, cara E tô quebrando a cabeça até hoje quando eu vou jogar Explicados os critérios, vamos começar nossa lista Em décimo lugar, uma dobradinha Terra Mística e Gaia Project Eu coloquei os dois juntos porque eles são muito parecidos E a complexidade deles está no mesmo lugar Que é o gerenciamento do seu tablo Pra liberar as construções e conseguir os recursos no início do seu próximo turno E a forma como você vai gerenciar isso vai depender de cada raça E tanto no Gaia Project como no Terra Mística As raças são bem diferentes Então jogar um ou outro vai acabar sendo um desafio bem grande No BGG, o Gaia Project é considerado mais pesado que o Terra Mística E eu concordo com isso porque o esquema de você poder fazer a ligação entre as suas cidades no Gaia Project É mais complicado do que no Terra Mística E como na maioria das partidas o que define o vencedor é essa conexão Dominar isso acaba sendo primordial pra que você vença um jogo Eu já joguei bastante partidas de Terra Mística E umas 4 de Gaia Project E confesso pra vocês que até hoje eu não domino a partida por completo Dificilmente vai ter um jogo onde eu vou ficar confortável Entendendo perfeitamente o que todo mundo tá fazendo na mesa E eu acredito que pra você chegar nesse ponto Você tem que ter pelo menos jogado uma vez com cada raça do jogo E essa décima colocação deles se deve ao fato de eu gostar muito dos dois Então quando eu jogo uma partida, por mais que ela seja pesada, não é um sacrifício pra mim Eu curto muito jogar Terra Mística e Gaia Project E nono lugar, Tissouken No Tissouken, além de você ter que se preocupar em alimentar sua população Você tem que ficar ligado na rodinha pra colocar o seu trabalhador na hora certa Então você já tem que saber quanto tempo vai levar pro seu trabalhador girar naquele rondel do calendário maia E chegar na opção que você quer pra você poder retirar ele e pegar os recursos que ele te dá E não satisfeito, tem momento que você vai retirar o seu trabalhador e não tem milho ou não tem madeira Que é o que você precisa pra poder construir e alimentar a sua população Então você ainda tem que levar em consideração se alguém vai chegar antes de você e tirar a madeira pra liberar a plantação Ou se você chegou lá e a plantação já foi embora Tissouken não é aquele workplace muito tranquilo onde você coloca e faz Tem que fazer essa prospecção E pra piorar tem aquela trilhazinha dos deuses Que se você ignorar aquilo Em cada rodada que rolar a pontuação Você vai fazer menos ponto Então você tem que se preocupar em alimentar sua população Em colocar o seu marcador de trabalhador no momento certo No rondel do calendário maia E agradar os deuses Mas mesmo assim eu curto demais jogar Tissouken E não faz parte dos jogos que é um sacrifício pra eu jogar Na oitava colocação Agrícola e Caverna O critério pra colocar os dois juntos foi o mesmo do Gaia Project do Terra Mística São jogos bem parecidos Mas que algumas coisas mudam que acabam se completando no final No Agrícola você tem o esquema das cartas Que você tem que saber o momento certo de usar Pra otimizar suas jogadas E no Caverna tem o esquema de você colocar os ambientes Na sua caverna Pra que você faça uma sinergia e otimize o seu turno Então cada um tem a sua dificuldade Mas o que me deixa mais tenso com ele São as ações do Work Placement Que você tem que usar no tabuleiro central Às vezes um amiguinho vai lá Faz o que você queria fazer E estraga a sua produção E você vai acabar notando comida Pra alimentar os seus trabalhadores na hora do Harvest E é aí que vem a punição Conheço boa galera que já acabou a partida de Agrícola e de Caverna no negativo Mas como eu curto o tema Dificilmente vai ser um sacrifício pra mim jogar o Agrícola ou Caverna Na sétima colocação Lisboa De todos os jogos pesados que eu vou falar hoje Lisboa é o meu queridinho da vez É bem complicado você tentar fazer a sinergia das cartas que você coloca Com a retirada de entulhos e a liberação de espaço no seu tablo E sem contar que pra fazer isso tudo você precisa de dinheiro E pra fazer dinheiro você tem que produzir mercadoria e vender essas mercadorias Só que quando você produz mercadoria você diminui o valor delas no mercado Aí da próxima vez ela vai valer menos O que vai acabar dificultando você conseguir dinheiro pra executar suas ações E também você fica numa escolha difícil entre fazer o que você quer ou pegar favor real Pra poder seguir as ações dos outros jogadores No Lisboa vence quem consegue otimizar as suas jogadas no turno do outro jogador Aí sempre fica aquela dúvida Vou fazer uma produção ou vou pegar um favor real com alguém da corte Mas por ser arquiteto eu curto demais Lisboa É só me chamar que eu sento na mesa e vambora Na sexta colocação, Paramax Em Paramax você tem que saber movimentar os seus navios e pegar os contratos que você possa cumprir Só que aí que tá a parada Se você sair correndo com os seus navios e ficar cumprindo o contrato e entregando as mercadorias Você vai acabar valorizando a sua companhia Só que no jogo os outros jogadores podem comprar ações da sua companhia E acabar lucrando com o seu bom desempenho E aí amigo, o que o bicho pega? Vou entregar aquela minha carga ou vou deixar aquele navio um pouco mais pra trás e acelerar um outro navio? Entrego carga dos amiguinhos ou entrego minha carga? Você vai ficar tendo que fazer essa escolha o tempo todo durante a partida E às vezes não é fácil decidir isso Quando os navios estão na eclusa e quando você move o seu navio E se tiver outro na frente você acaba movendo ele também Você pode acabar ajudando absurdamente outro jogador Aí você tem que acabar ponderando se você vai deixar o seu navio no lago E trazer um outro navio de fora Ou colocar na eclusa e movimentar o navio dos amiguinhos E geralmente é nesse momento que rola um AP absurdo Pro jogador poder decidir o que ele vai fazer Só que Panamax é um jogo muito bom de se jogar E dentro dos jogos econômicos, Panamax está entre meus preferidos Na quinta colocação, True the Ages Em todos os jogos que você tem que produzir e gerenciar recursos Geralmente você quer produzir o máximo possível para poder gastar e usar Ou em construções ou alimentando a sua população Só que no True the Ages, meu amigo, tu toma um soco na cara Porque quando você começa a produzir muito, começa a rolar corrupção E você começa a perder recursos no final de cada rodada sua Então, não adianta sair produzindo Você tem que saber gerenciar produção com construção E de quebra, arrumar trabalho para os seus trabalhadores Porque se ficar infeliz, eles não vão produzir no final do turno E aí, meu amigo, começa uma bola de neve Você não consegue tirar corrupção Você não consegue arrumar emprego para a sua população Todo mundo começa a ficar puto E você não gera recursos Então no True the Ages, você vai para um novo nível de gerenciamento de recursos Eu curto o jogo, mas eu assumo para você Que toda partida que eu vou jogar, rola uma dor de cabeça Na quarta colocação, Food Chain Magnate O Food Chain é um jogo onde cada jogador tem que montar uma rede de fast food Para atender a demanda da vizinhança Então você vai produzir hambúrguer, pizza, refrigerante, cerveja, soda limonada Enfim, vários tipos de produtos diferentes Só que para fazer isso, você precisa evoluir os profissionais da sua rede de fast food Expandir a rede e fazer propaganda para que todo mundo queira comprar os seus produtos E amigo, a partir da quinta rodada, tu não sabe mais o que você está fazendo Ainda mais se tiver um jogador experiente na mesa que já sabe o caminho das pedras Você vai acabar produzindo um monte de coisa, não vendendo e perdendo tudo no final da rodada E isso acaba sendo broxante para quem está jogando pela primeira vez Você tem que se preocupar com campanha publicitária Aí você faz uma campanha, vem outro jogador, faz uma campanha mais forte Você perdeu dinheiro, perdeu tempo, gerou um monte de produto e não conseguiu vender Então o Food Chain pode ser uma experiência bem chata para quem nunca jogou Se a pessoa que está explicando as regras não dá as manhas para você se preparar Para tomar uma na cara mais lá na frente Na terceira colocação, Imperial O Imperial é daquele tipo de jogo onde você não é ninguém Você tem que acabar investindo ações na melhor nação que está no jogo Só que além disso, você tem que se preocupar com o área control e com a produção dos territórios que você tem E aí amigo, se você não é um nem outro, quem é que você vai priorizar? Isso deixa o jogo bem desafiador Mas para quem não está acostumado com esse esquema de ações Uma partida pode ser bem cansativa e frustrante Sem contar que se você perder as ações da nação que você está representando Você vira um investidor suíço e meio que fica observando o jogo sendo jogado O esquema de seleção de ações para um rondel Onde um outro jogador pode acelerar um rondel e você acabar perdendo o tempo da ação que você quer Também deixa o jogo bem sinistro Então para mim, Imperial é um jogo bem pesado e cansativo de se jogar Ele não tem uma linha reta de raciocínio Você tem que ficar todo o tempo ligado para saber qual é a nação mais valorizada E conseguir ter dinheiro para comprar as ações dela Na segunda colocação, Mombasa O Mombasa também tem esse esquema do Imperial de você não ser ninguém Você tem que comprar ações das companhias que exploram a África Só que além de ter as ações, você tem que ficar ligado nos produtos que você está recolhendo da mesa Valorizar esses produtos e explorar as regiões para conseguir diamantes E é aí que o jogo fica bem pesado para mim O tema do Mombasa é bem tenso É a exploração britânica do território africano Então meu amigo, é tiro para lá, pancada para cá para conseguir as coisas No próprio manual do jogo, o designer explica que é um tema muito tenso para se falar e se tratar em jogo de tabuleiro Então não tem uma partida de Mombasa que eu jogue e não fique mal Muita gente pode achar que é bobeira isso, mas eu realmente não consigo jogar Mombasa de boa assim, tranquilaço Gosto do jogo, acho o jogo mineríssimo, mas o tema sempre me coloca em bad vibe E na primeira colocação dos jogos mais pesados que eu já joguei, Dungeon Lords Dungeon Lords é um jogo de work placement Onde as mecânicas de colocação de peças e pegar os recursos é bem simples O problema está em você montar sua Dungeon e se preparar para os heróis que vão atacar ela no final da rodada E aí amigo, se você não tiver se preparado, eles vão chegar, vão destruir tudo E tudo que você fez naquele primeiro ano vai por água abaixo E aí o segundo ano, meu amigo, vai ser decepcionante Você não vai conseguir ter tempo suficiente para recuperar sua Dungeon e segurar o segundo ataque dos heróis E aí a frustração é geral É um jogo que vai levar mais de duas horas, duas horas e meia E você dificilmente vai se divertir Eu já joguei três partidas de Dungeon Lords E somente uma, eu acabei com pontuação positiva Eu acabei com um ponto positivo Então eu não tenho vergonha nenhuma a assumir que eu tenho uma certa dificuldade Para conseguir preparar meu labirinto e segurar o ataque dos heróis Porque tem N variáveis no jogo onde pode mudar a ordem do herói que vai entrar Enfim, você pode se planejar, você pode ser sinistrão Mas se entrar um ataque bem dado dos heróis, acabou a partida para você Você vai ficar pelo menos mais uma hora, uma hora e meia tomando na cabeça Então rapaziada, esse é meu top 10 de jogos mais pesados que eu joguei Coloca aí nos comentários qual é o seu top 10 dos jogos mais pesados que você jogou Se não jogou muito, cita aí o jogo que você achou mais pesado que você jogou até hoje A gente vai ficando por aqui Não se esquece de se inscrever nas redes sociais do Aftermath E se inscrever no canal, dá joinha e compartilha para ajudar na divulgação Assista esses dois vídeos aqui do lado se você ainda não assistiu Um forte abraço e valeu!